Então, depois da primeira sessão e tal, vem essa questão, fiz ou não fiz, ok? E a ideia da palavra coaching aqui é, eu acho que eu cheguei a comentar isso contigo na primeira sessão, que o nosso principal desafio é conseguir mudar os hábitos efetivamente. Estabelecer-se num novo hábito e depois, quando, digamos, a roda kármica der a volta nela, a gente aguentar o tranco da batida, certo? Porque a ideia da cultura védica é bem menos linear do que a cultura ocidental. A cultura ocidental é o seguinte, você fez o pavimento, aí depois você vai e faz outro pavimento, aí depois você vai e faz outro pavimento. E essa progressão, você raramente volta ao pavimento anterior. Pelo menos para o primeiro ano de acompanhamento terapêutico, quero dizer, um período longo, um período onde você pode se observar durante todas as estações, etc. A nossa ideia principal é ver quanto que dói na consciência, quando a gente tem consciência de que o que a gente deve fazer a gente não fez. Porque a ideia é basicamente o seguinte, sempre vai ter algum carro meio bosta ali, de iradesitamas, empurrando a gente para o precipício. E a gente tem que estar com o nosso, digamos, nossa proteção de estar cultivando sátua, para quando essas coisas baterem, elas vão bater, seja na forma do casamento da sobrinha, seja nas férias de Nova York no final do ano, seja no estresse do trabalho, do não sei o quê, seja do cachorro que começou a ficar com alguma questão e não sei o quê. A chance de estar tudo conspirando ao favor, para você manter a tua rotina certinha, é zero ponto qualquer coisa, via de regra. Então, nesse processo de mudança de hábito, é importante a gente entender os ciclos da casca da banana. Então, segredo importante, como conseguir mudar o nosso hábito de uma maneira adequada. Então, primeiro, anota. Número um, tomar consciência do que é certo. Ok? Dois, tomar consciência do quando que eu consigo fazer o certo. O que que eu fiz para conseguir fazer o certo e qual é o resultado que sai ali? Dois B. O que que é não conseguir fazer o certo? O que que me levou a não conseguir fazer o certo e o que que sai dali? É você ter clareza daquele certo teórico no seu corpo. Ok? Aí vem uma palavra muito importante. Essa palavra se chama... Em português, a gente vai chamar ela de memória. Ok? Mas, são sanskaras, são impressões. Essas impressões, elas vão estar sendo, digamos, tirada a foto em cima de outras impressões. E elas vão começar a se misturar. Ok? Então, durante um tempo, essas duas imagens, uma assim e a outra assada, vai parecer que você está com quatro braços. Mas, de fato, essas imagens, elas estão, digamos, bastante misturadas. Uma hora sai um, outra hora sai outro. Sabe aquele zoolograma? Que você muda e você vê uma posição e outra coisa? Fica mais ou menos essa história. Então, durante esse processo, que às vezes pode durar uma semana, às vezes pode durar dez anos, a gente vai desolagraficar a memória, no sentido de que a gente vai fazer mais de uma impressão assim e menos de uma impressão assada. E, ao longo do tempo, a estátua vai parecer muito mais nítida assim do que assada. Certo? Só que, de um ponto de vista prático, a grande questão é, quando você acertou assim, você se sente bem, via de regra. Quando você errou o assado, você, no geral, se sente mal. Ok? Isso gera frustração. Isso gera desistência. Certo? Então, anota aí. Ponto três no processo de mudança de hábito. É saber que, de vez em quando, a banana vai ganhar. Aceita isso. Ok? Porque, na hora que você levar o estabac, você fala, ok, nesse momento, karmicamente, eu levei uma rasteira do meu processo de inconsciência. Mas, assim, eu já sei que faz parte do jogo. É que nem no futebol, de vez em quando, você perder a parte de bola ou o controle da bola. Não adianta você achar que você vai ficar com a bola o tempo todo no teu pé, no teu time, fazendo o gol o tempo todo. De vez em quando, vai ter até gol contra. Acontece. Certo? Então, a ideia é, essa fase da memória, de reconfiguração da memória, ajuda a um quarto etapa, que é a etapa da identificação. Ok? Então, o nosso processo de identificação, o nosso arrancada, ele funciona de uma maneira muito simples. Dentro de uma amostra, o que tem a moda estatística, ou seja, o que aparece mais vezes, o arrancada vai apontar e vai falar, eu sou isso. Ok? Então, a ideia é, quanto mais a gente cultiva memórias, impressões, senscaras, voltados a um determinado tipo de coisa numa amostra estatística, mais a gente vai começar a conseguir falar, eu sou assim, eu sou uma pessoa que acorda cedo, eu sou uma pessoa que faz atividade física. Agora, se no geral você não faz isso, vai ser difícil para o teu arrancada conseguir virar, a não ser que ele esteja falando de uma forma de pensamento positivo, o que também tem o seu valor, mas a ideia é, como frase genuína, eu sou tal, sem esforço, sem, digamos assim, ter que fazer uma mentalização para isso, ser uma coisa natural, ele vai aparecer na medida em que você consegue, durante um bom tempo, cultivar memórias, fazendo com que aquilo dali gere impressões. Ok? Aí você começa a gerar um novo processo de identificação, esse é o quarto ponto. Certo? Só que, de vez em quando, por razões kármicas, que seja, por trânsitos, etc, não importa, mudança de era, o que seja, aquela moda estatística que parecia estar só uma pontinha do iceberg ali, o karma chega por debaixo e levanta aquele iceberg, levanta, e você fala, porra, mas eu já não me identificava mais com isso, o que está acontecendo que eu estou me sentindo, assim, muito motivado a acreditar naquilo de novo, etc. Ok? Então, esses processos, eles acontecem, e eles são, digamos assim, um efeito rebote. Ele é o do tipo, será que você já ganhou mesmo, ou vamos, digamos assim, puxar teu pé de novo para baixo? Certo? Isso, na nossa terminologia ocidental, vai ser a sombra, a autossabotagem, etc. Mas dentro da perspectiva do IOVD, etc, isso é teu processo de irades e tamas, inflando um iceberg que parecia já estar bem derretido, e ele, quando você vê, tem um Titanic na tua frente. Ok? Aí é muito provável, que nesse momento, você naufrague no Titanic daquele processo kármico, no geral, a não ser que você já está fazendo prática há muito tempo. Essa é a tendência, essa é a brincadeira da história do samsara, de você ficar se prendendo no carro. Atenção. Eu não sei se a gente está com cinco ou seis agora, mas o que seja é. Nesse momento, aonde o karma te avassala, e você fala, puta, levei uma surra, levei uma lavada, que, sabe, não merecia isso, ok, você pode até achar que não merecia, mas teu karma estava ali. A ideia da gente é falar, beleza, o karma faz parte também. Não é para engolir seco, é falar, isso é para formar uma memória, uma memória de dor. Uma memória de que, a mesma coisa que eu fazia antes, e no final eu tinha uma memória de legal, sair de noite, sexta-feira, encher a cara, voltar para casa bêbada, vomitar no dia, e depois achar aquilo legal. O processo é passar por isso tudo, quando eventualmente você passou, e no final achar aquilo algo painful, uma dor que fica registrado, com uma memória do tipo, isso no final das contas não foi legal. Porque tem mais consciência no processo, e essa consciência que está fazendo esse julgamento, esse discernimento, isso não foi legal. Isso às vezes pode durar 20 anos, um processo desse, ok? nas suas idas e vindas, e etc. O sexto passo, que digamos assim, é o processo de cura final, de um processo do hábito, é quando, já aconteceu esse processo de vinho Titanic kármico, que demora às vezes a acontecer, não é todo dia que acontece, às vezes leva dois anos para acontecer, isso acontece muito de, coisa assim, em relação a parar de fumar, sabe? Coisas que são hábitos, que a gente chama de vícios, que são muito profundos, jogo, sexo, drogas, rock'n'roll, e etc. Ok? Mas isso é um outro papo, mas, viajandão, por enquanto vamos só ficar no lema, sexo, drogas e rock'n'roll. E aí, depois que você já passou por esses naufrágios de Titanic, uma vez, duas vezes, você sabia que ia bater no ICBR, mas ainda assim, você não tinha força o suficiente para virar, aquilo começa a criar um padrão no teu sistema. Você fala, hum, no geral, quando o Titanic vem, primeiro eu vejo o iceberg. Então, se eu, no momento que vi o iceberg, virar o Titanic, não ficar na dúvida se vai passar ou não, sabe? Do tipo, vi o iceberg, nem pensa, viro o Titanic. Aí a chance dele naufragar é bem menor, porque você precisa criar um novo set de memórias trágicas, em relação a um comportamento que durante muito tempo a tua memória idealizou como sendo muito benéfica. Então, não é só porque você, digamos assim, construiu um estado sático da mente, começou a se sentir melhor, começou a fazer melhor as coisas, que por definição, quando o Titanic vier, quando o furacão vier, você vai estar pronto para ter a memória ruim sobre a memória boa. E aí, quanto mais você tem memória ruim sobre a memória boa, mais você consegue olhar para a memória ruim e falar, hum, isso é fedido. E a memória boa lá embaixo fala, olha pra mim, olha pra mim. E você fala, não, fica quieta isso daí. Só é uma memória boa, porque naquela época eu não tinha consciência do meu corpo como eu tenho hoje. Porque se eu tivesse, naquele momento, isso não seria uma memória boa. Então, essa memória boa, ela é falsa hoje em dia. Não estou te dizendo que no momento que foi eu não tenho nenhuma validade, mas para aquela consciência que está presente nesse momento, dói. O ponto fundamental do processo de mudança de hábito é quando você chega num último lugar. Quando você realmente olha essas memórias passadas e essas memórias passadas com consciência, elas já doem o suficiente para você virar para as memórias passadas sem consciência e falar, ah, quer saber? Isso daqui eu já me estrepei uma, duas, três, dez vezes e eu já não dou, não consigo mais acreditar em você, memória, do passado distante. A cobertura, ela já está, digamos, denso o suficiente para me gerar um distanciamento. E esse distanciamento é o que permite você depois virar e falar, hoje em dia, a pessoa pode estar fumando na minha frente, pode estar fazendo o que foi e tal, que eu já sinto dor com aquela, assim, a consciência, ela fala, cara, isso vai ser ruim e durante o processo, aí tem um, digamos assim, um seis ponto, qualquer coisa, que é durante o processo você já não consegue mais vivenciar aquilo como tão gostoso, seja chocolate, seja café, seja o que for. o processo do desfrutar, ele vai sendo desbotado pela consciência. Entende? E aí, nesse processo, você finalmente se liberta da identificação com aquele hábito. Ficou claro? Perfeito? Bom, então, isso é muito importante desse primeiro ano de acompanhamento terapêutico e tal, no sentido de entender que a gente não está aqui necessariamente querendo que o segundo mês, por definição, seja melhor que o primeiro, terceiro trimestre seja melhor do que o segundo trimestre. A gente está aqui começando a ter esse olhar da nossa fisiologia ao longo das estações. Só que, para isso, a gente ainda vai dar uma amarrada no Agni, etc. Vamos a ela? Sim? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namastêraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty, 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 Haryam, Amém.